Olá pessoal, estamos aqui em Joaquim Egídio E hoje estamos com um carro de origem inglesa E que o nome dele parece um nome de majestade Ele é Mini Cooper SE Countryman All 4 Na sua versão top O Countryman tem quatro versões que estão sendo importadas no Brasil E duas delas são híbridas E esse é um dos híbridos que nós temos É o híbrido que eles chamam de quarta geração E por que de quarta geração? Ele tem dois motores Ele tem um motor a combustão no eixo dianteiro Que proporciona tração dianteira E tem um segundo motor elétrico Que vai na traseira Que proporciona a tração traseira Então ele faz a comutação entre os dois Mas esse carro, como vocês podem ver Ele é Mini só no nome Poderia ser chamado de Max Lembrando Esse é o primeiro carro que nós estamos avaliando no Autoentusiastas Já com a bandeira do Eletroentusiastas Que é um novo site que nós colocamos dentro do portal do Autoentusiastas Para falar de carros elétricos, carros híbridos Todas essas tecnologias que estão vindo aí para nós O preço que está sendo comercializado 289,990 Mas vocês vão ver que ele tem muita tecnologia Vamos começar aqui pela frente do veículo O que a gente vê primeiramente Nessa versão 2021 Ele teve uma remodelação no para-choque Um redesenho Os faróis são em LED A luz de rodagem diurna Ela forma esse desenho circular E o farol de neblina também é em LED Olhando aqui a lateral do carro O que a gente vê já? Daqui de cima Rec longitudinal no teto A gente vê o teto pintado em branco Ele tem três opções Pode ser branco, preto Ou na própria cor do carro E para as cores do carro São nove opções de cores E eles saem daquele tradicional Branco, prata e preto Ele tem cores mais animadas Tamanho Tem 4,29 metros de comprimento total E 2,67 metros de entre-eixos Que dá uma boa distribuição De espaço interno E aqui a gente tem O ponto de tomada para energia elétrica Com relação a rodas e pneus Eu gosto bastante dessa roda Apesar de ela ser de seis raios Eu prefiro sempre de cinco raios Mas essa aqui no diâmetro Dezenove polegada Ficou bonita Pneu 225, 45, 19 Com tecnologia Ram Flat Ou seja, você pode rodar Até oitenta quilômetros por hora Com o pneu vazio E tem um kit de reparo No porta-malas Na traseira também O para-choque foi remodelado Para essa versão 2021 E as lanternas Elas remetem ao desenho Da bandeira inglesa O porta-malas Tem aquela tecnologia Desde que você esteja Em posse da chave do veículo Você passa o pé embaixo E se afasta São 405 litros De capacidade Tem a versatilidade Do banco traseiro Ser dividido em 40 20 e 40 Ou seja, você tem Várias opções Para carregar a carga E na parte inferior Nós não temos Um step Porque nós temos O kit de reparo E vem aqui O carregador De bateria É um carregador Do tipo 2 E que você pode Conectar Uma tomada comum Brasileira Tanto 110 Quanto 220 volts Carregando Em 220 volts São 4 horas De 3 a 4 horas Para atingir A autonomia máxima Ou na tomada De 110 É o dobro do tempo Vamos fazer aquela avaliação Tradicional Do AEM O que a gente vê A primeira coisa Alguns cromados Naquela parte De geoefecto Efeito joia Esse friso Que dá volta No carro todo A maçã A maçaneta cromada A maçaneta cromada Vê que o interior É bem bonito Esse interior Duas cores A MINI Traz esse carro Para o Brasil Em 4 cores De interior E essa aqui É muito bonita Muito bem acabada A gente vê Mais detalhes cromados Conforto Do encosto Ele é bom O bacana É que ele tem Uma regulagem Que você pode Mudar um pouco Deixar um pouco Mais em pé Para propiciar Mais volume De carga traseira Você pode abrir Apenas o central Tanto serve Para passar Uma bagagem Mais longa Como um pseudo Apoio de braço E quanto a visibilidade Que a gente vê Bacana aqui Teto claro Teto solar Panorâmico Vindo até aqui atrás Bastante espaço Para o joelho Esse escavado Que fizeram No encosto Do banco dianteiro Eu tenho 1,81m De altura E vocês veem Que eu estou Bem acomodado Aqui em termos De espaço Para a perna E para o joelho Conforto Ar climatizado Aqui para trás Duas portas USB Talvez somente O passageiro central Com esse formato Do assento Não vai ficar Muito bem Acomodado Mas os demais Estão acomodados Aqui com alça De teto E tudo mais Bom Vamos conhecer agora O coração Dianteiro desse carro Já que esse carro Tem dois corações Um dianteiro E um traseiro A trava Você não precisa Ficar procurando Aquela trava Aqui A trava de segurança É feita Pela alavanca interna Mola gás Que ajuda A levantar E o que a gente vê Um motor Três cilindros Montado Transversalmente Então esse é um motor De combustão Que proporciona A tração Dianteira Do veículo Vamos tirar Essa capa Aqui Para a gente ver melhor Então também A capa Ela é Revestida Para melhorar A parte de ruído Então aqui São três cilindros Turbo Gasolina Motor De 1,5 litros Duplo comando De válvulas No cabeçote Com variação De abertura E de tempo Para admissão E escape Ele entrega 136 cavalos Entre 4.400 E 6.000 RPM E 22,4 kgfm Entre 1.350 E 4.300 Então veja bem Já a 1.350 RPM Isso é uma rotação Bem baixa Ele já tem Bastante Força O câmbio Está montado Desse lado Abaixo do filtro de ar Ele é um Steptronic De seis marchas Automático Epsíclico E que faz a tração Dianteira do veículo Novamente E uma coisa interessante Que eu vejo aqui Esse duto De tomada De ar É um duto Que ele pega Ar fresco Da grade E traz Para a admissão Do motor Que vai lá Para o turbo Aqui temos Uma barra De reforço Para dar Mais estrutura Um desenho Bem compacto E a hora Que você coloca Essa capa De volta Fica bem arrumado O compartimento Do motor A Mini Diz que ela Explora esse interior E entrei Em um tripé Que seria Conforto Tecnologia E desenho Leva um pouco Aquele estilo Retro Você vê Os comandos Todos Tipo avião Então Toda a parte De comandos Quadro de instrumentos É uma tela Digital De cinco polegadas Central multimídia É uma tela De oito ponto Oito polegadas Vamos ver o carro Por baixo Primeiro Depois eu vou Explicar todo O funcionamento E passar Para vocês Algumas sensações A mais Vamos fazer aquela análise técnica Aqui no elevador No posto Cadar Em Sousas E o que a gente vê Primeiramente Na frente Praticamente É um fechamento Em material Macio Vamos dizer assim Só para A aerodinâmica E proteger Contra impurezas Na frente Das rodas A gente vê Alguns defletores Que são para A parte A aerodinâmica E chegamos Na suspensão Temos um Subchassis Bem estruturado Braço de controle A gente vê Que as duas buchas Estão na horizontal É um braço De controle De parede dupla A suspensão Dianteira MacPerson Com molas helicoidais Barra anti-enrolagem Bem tradicional A única coisa É que a manga De eixo É uma manga De eixo Aparentemente De alumínio Na parte central Percebe-se Que ele é Fechado Também Para melhorar O fluxo de ar A aerodinâmica Do veículo E o tanque De combustível Está posicionado Do lado direito Do veículo Metálico De 36 litros E do lado esquerdo Está a bateria De íons De lítio De 10 kWh E andando Um pouco mais Para trás A gente vê A suspensão Multi-braços A gente vê também Que o braço inferior Ela tem Um defletor Aqui Para melhorar O fluxo de ar Ela tem os braços Da suspensão Mola Helicoidal Barra Antenrolagem E essa caixa Fechada No centro Aqui do carro É o motor elétrico E faz a potência Para as rodas Traseiras E um detalhe Interessante Na suspensão Traseira A gente vê Que é esse parafuso Aqui é um parafuso Com uma Parte De uma peça Excêntrica Que é para regular A cambagem Da roda traseira E a gente já vê Aqui também O acionamento Do freio Eletromecânico Do freio De estacionamento E lembrando Que os freios Dianteiro E traseiro São a disco Ventilados E o escapamento Ele ajuda A fechar O fluxo de ar Para o Para-choque Traseiro Então Muito bacana Vamos andar Com o carro Agora na estrada E vamos ver Como é que fica Chegamos aqui Em Joaquim Egídio Como vocês sabem Eu gosto Dessa parte De paralipípedo Para ver A aspereza Do carro E mesmo com Esses rodões Aqui Aro 19 Série 45 Ele roda Bem Bem em termos De aspereza O que eu não gosto Um pouquinho É da parte De balanço Da traseira Ela acaba Dando umas Pequenas arremessadas Que traz Um pouquinho De desconforto Para o carro Mas isso deve ser Alguma coisa Que em função Do motor elétrico Lá atrás Da bateria Que é mais pesada Tiveram que deixar Os amortecedores Trazer Mais presos Para não ter Uma movimentação Muito excessiva E com isso Acaba dando Essas devoluções Para o passageiro Para os ocupantes O sistema de direção Ele é elétrico Ele é eletro Elétrico Mas depois que se acostuma Ele vai Vai bem Esse carro Ele não tem Aquele sistema De auxílio De permanência Em faixa Ele é um sistema Convencional A primeira coisa A primeira coisa Que você percebe Ao entrar no carro É que a posição Do banco O ponto H Aqui do banco Ele é uma posição Bem mais Bem elevada Naquela condição Aqui de quatro Cinco dedos Para o teto Para o fogo do teto Então você Se sente aqui Dirigindo o carro Numa posição Bem elevada É bom Com relação A visibilidade Porque Você acaba Até vendo o capô Do carro Você tem uma Melhor visibilidade Mas mesmo Nessa posição Elevada O painel De instrumentos A parte inferior Fica Obscurecida Pelo botão Da buzina Do volante Mas você vê que O interior Como um todo Do volante O toque Ele é um Bem refinado Bem agradável De se tocar Esse novo painel Digital Também É novidade No 2021 O sistema de som Da Harman Cardon Tem 12 Alto-falantes Também Tem uma sonoridade Muito boa Efeito palco Dentro do carro É muito bom Um outro requinte É esse Painelzinho Que a hora Que você liga o carro Ele levanta Que é a projeção De velocidade Que seria o Redzap display Que seria Normalmente no Para-brisa Eles criaram Esse dispositivo E aí você também pode Configurar De colocar Algumas Informações a mais Na suspensão O que a gente Percebe Fora esse arremesso Da traseira A parte de rolagem De carroceria É bem firme Não passa Muitos impactos Para dentro do carro A parte de absorção De impactos É boa De uma maneira geral Ele agrada Em termos de conforto E estabilidade Agora eu vou falar um pouco Dos recursos De condução Que a gente tem Bom, primeiro O câmbio de seis marchas Ele tem aqui A alavanca tradicional Está na posição drive A gente pode Passar para a esquerda Entra na posição Esporte E da posição esporte Também tem a opção De fazer as trocas De marcha Pela própria alavanca Mas voltando Para o drive O que a gente tem Nessas botueiras Aqui Ao lado do botão De partida Nós temos Do lado esquerdo Três opções De condução Elétrica A primeira É esse modo Save O que ele faz aqui? Ele salva Ou seja Ele conserva A energia Da bateria O segundo modo É o modo Auto E drive Nesse modo Ele comuta Automaticamente Entre motor A combustão E motor elétrico E o terceiro modo Que é o modo Max e drive Ele maximiza O uso De energia elétrica Ou seja O maior tempo possível Vamos estar só com tração Traseira E o motor Dianteiro Desligado Nesse outro Botão A direita A gente tem A comutação Entre o modo Green Que seria O modo Que ajusta Para o melhor Consumo Ou melhor Desculpa Esse aqui Ele ajusta Para melhor Nível De emissões Ou seja Ele proporciona Que o carro Ande mais tempo No modo elétrico Enquanto tiver Bateria elétrica Carga de bateria Lógico Aí tem o modo Mid Que é um ajuste Equilibrado Entre elétrico E combustão E o terceiro modo Que é o modo Esporte Aí já é um ajuste Mais dinâmico Ou seja A direção Fica um pouquinho Mais pesada Aqueles ajustes Mais Para a esportividade Do carro Aí lógico Com esses dois Fica meio Contrassenso Você Deixar o carro No modo esporte E querer colocar No modo Vamos dizer aqui Máximo E drive Ou seja Você quer ele esportivo Mas usando o máximo De motor elétrico Você não vai ter Desempenho Que você gostaria Então Você tem que também Casar Entre esses dois Então vamos deixar No auto e drive E vamos deixar No modo Mid Aqui para continuar A nossa Avaliação Vindo de São Paulo Para Campinas Eu fiz uma média De cerca de 17 km por litro Mas eu não vim Muito preocupado Com o consumo Eu vim até Pesquisando Experimentando Algum desses Modos aqui E por que Que eu digo isso Porque O valor Homologado Pela Mini Para consumo De combustível É de 23 km por litro E na condição Elétrica Se você ficar Simplesmente Por conta Da bateria Carregou Durante a noite Em casa Hoje de manhã Tinha lá 52 km De autonomia Agora Eu estou Quatro 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 Ele vai Administrando Isso Também É uma condição Acho que o híbrido Tem essa vantagem Você não tem aquele estresse Que está acabando a bateria Você tem a opção De usar o combustível E a energia elétrica Para complementar Essa parte De propulsão Elétrica E combustão O motor elétrico Que está ali No eixo traseiro Ele tem 88 cavalos De potência máxima E tem 16 kg A força A metro De torque Quando ele Combina A potência Do motor A combustão Com elétrico Vai a 224 Cavalos A soma Não é uma soma Direta Entre os dois E uma coisa Que agrada Bastante É o desempenho São esses 224 cavalos Combinados Aí Eles são muito Bem combinados Então Aceleração Para fazer Ultrapassagem Então Aqui eu coloquei No modo Maxi E drive E green Praticamente 100% Elétrico Ele Tem um bom Desen... Anda gostoso E se você Cutuca o acelerador Mesmo assim Ele acaba entrando O motor a combustão Para você Ter um pouco De desempenho Ele faz bem Essa comutação Agora chegamos Agora chegamos Naquele ponto Onde temos A subida Aqui na estrada Das cabras Vamos fazer Uma aceleração Pessoal Isso não é um teste De desempenho Porque nós estamos Em uma subida É mais para ver É mais para ver O nível De ruído Interno Em termos De desempenho O Mini Cooper O Super Countryman Nessa versão híbrida Ele faz o 0 a 100 Em 6,8 segundos É uma aceleração Rápida Para um carro Que pesa 1700 quilos Um pouquinho mais 1700 quilos E a velocidade máxima Limitada dele É de 197 Km por hora Porém se você Estiver dirigindo Apenas com a Propulsão elétrica A velocidade máxima É de 125 Km por hora Então vamos colocar Aqui no modo Esporte Modo esporte Também aqui Esporte Esporte E vamos Fazer uma arrancada Só para ver O nível de De ruído Interno É que Quando você vai Acelerador a fundo Ele dá um Pequeno coice Aqui Aquele Motor elétrico Um torque Imediato O carro Acelera bem rápido E o mais bacana É super silencioso Você não escuta Nenhum Nenhum crescimento De ruídos Indesejáveis Digamos assim Dentro da cabine Olha Surpreendeu E andando na estrada Também 120 por hora Ele é bem silencioso Ruído de vento É mínimo Ruído de motor Também Essa central multimídia Ela tem inúmeras configurações Se fosse para mostrar todas as configurações que tem aqui Estaríamos em um outro vídeo de 30 minutos para explicar tudo o que tem Mas mostrar o principal O controle Ele é feito por esse Esse botão giratório aqui Que você seleciona No primeiro menu O que nós achamos interessante também É que a intensidade de iluminação Ela varia de acordo se o carro está na sombra No claro No escuro Sempre trazendo o melhor conforto visual para quem está aqui no carro Gostei bastante Então ele tem o sistema de espelhamento por Android Auto Apple CarPlay Tem o sistema de navegação residente Que é um sistema de navegação inteligente Se você colocar Por exemplo Ah, eu quero ir daqui até a curva Ae Ele vai gerenciando Para você A bateria Para você chegar até o seu destino Ele não vai te gastar A bateria toda nos primeiros Dez Cinquenta quilômetros Vamos dizer assim Não, ele vai gerenciando Esse consumo da bateria É bem bacana Tem aqui o sistema Meu Mini Conectado Que tem alguns aplicativos Então tem aplicativo de notícia Aplicativo de previsão do tempo É nesse Mini Conectado Aqui mais Aqui a parte de notificações Que é o próprio carro Que te passa algumas notificações Algum defeito Hora de fazer revisão Lembrando que esse carro tem dois anos de garantia Porém o sistema de bateria O sistema elétrico São seis anos de garantia Independente de quilometragem Aí tem a parte de telefone E o sistema de entretenimento e som Complementando essa parte tecnológica O volante é multifuncional Do lado direito aqui comandos do rádio Do lado esquerdo controle de velocidade de cruzeiro Um detalhe interessante É que as alavancas Tanto de limpador de para-brisa Quanto de seta Eles não param na posição Você dá o toque e acionou Ele não fica parado Ele não sobe Mesma coisa para baixo E a seta é a mesma coisa A seta tem dois estágios aqui Tem o primeiro estágio Que é aquele pisca 5 Ou pisca 5 No caso aqui é 5 E o segundo estágio Ele fica ligado à seta Então dá para usar a seta Nesse carro, né gente? Não precisa Não é difícil não Ela fica ligada Ela é boa Bom, gente Então como você deu para ver Esse novo Mini Cooper Nessa versão híbrida Ele mantém Toda essa versão Mantenha uma frase assim Mantenha todo esse estilo retrô Da Mini Que ela sempre teve Essa característica Não perdeu Aquela sensação de dirigir Como se fosse um kart Ou seja Em curvas Ele parece realmente um kart É um verdadeiro Fun to drive Ou seja Um carro dirigido Divertido de dirigir É confortável É tecnológico E bem diferenciado Realmente é um balanço Bacana De veículo Nessa categoria De carros premiums Obviamente Se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deixe seu like Os seus comentários A gente procura Responder a todos Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima Tchau 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 Tchau